Toma! Tchau! Oi gente! Eu sou a Tata, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, hoje nós vamos fazer bolinha versus slime. Comprei um monte de saco de bolinha aqui pra gente adicionar muita bolinha nesse balde aqui de Crazy Slime. Olha só que legal que eu achei aqui. É um Pupsi Couti Tooties. É de totozinho e faz slime. Quem escolheu essa cor e eu, que é uma das coisas que eu mais gosto e vamos abrir. Mas antes até o Henrique terminar de fazer isso aqui, vocês vão deixar o gostei se inscrever no canal, ativar o sininho, marcar todas as opções que tem ao ativar o sininho pra você receber todos os nossos vídeos. Isso gente, clica no todos pro YouTube enviar todos os nossos vídeos. Vamos fazer vídeo de... Vamos fazer não, estamos fazendo muitos vídeos aqui nos Estados Unidos pra vocês, muitas experiências. vai assistir os vídeos se você não assistiu. Tem playlist, segue a gente lá no Instagram se você não segue pra acompanhar todas as nossas viagens, todos os nossos bastidores. Não é mesmo Henrique? É, exatamente. Você tá pegando... Lá eu faço muitas coisas divertidas e experiências malucas. Aonde que eu nunca vi? No meu Instagram. Como assustar a Tata. Ah, isso aí você faz mesmo. Se você gosta que eu assuste a Tata... Não! Não, não, não. Abre logo Henrique! Você não me deu nada pra abrir, você é uma péssima produção. O que que é isso? É assim que abre mesmo? Uhum. Aí depois você vem cá, ó. Ó, ninguém sabia abrir isso até agora. Todo mundo cortava. E aqui serve pra você guardar ele de novo. Tem zip lock. Que é pra a slime não endurecer, tá bom? Esse review você só aprende aqui. Pera aí. Aqui nós temos... Foca. Pode ser aquela... Water slime. Jelly slime. Shrill. Marshmallow. Esse é diferente. Cotton candy. E rainbow. Pode vir algum desses tipos aqui, ó. Então... E olha só a quantidade de personagens que a gente pode tirar aqui dentro. Qual será, hein? Eu quero saber. Sério? Qual você acha que é, Tata? Não faço ideia, gente. Ah, você tem que ter alguma ideia. Ai, vamos chutar um que eu queira. O elefante. O elefante? Tá bom. Achei divertido. Nós... Ah, tinha do lado de cá também. Tá, mas você pode mudar caso você queira. Onde tem raro? Raro. Esse aqui deve ser ultra raro ou raro. Vamos aprender agora. Diretamente aqui comigo. Tá. Regular. Raro estrelinha. Ultra raro. Um diamante. Super ultra raro. Estrelinha. Estrelinha. Ó, o elefante é raro. Não, o elefante é regular. Não, Henrique. Olha aqui. Ah, ele é raro. Ele é raro, é. Ai, gente. Esse aqui é um ultra raro. Que burro. Que... Tô aprendendo a fazer review aqui hoje. Ah. É o meu primeiro vídeo sozinho. Cadê? Tem um abacate que é capaz da gente tirar, porque ele é muito feinho, tadinho e certeza que vai sair. Não, ele é bonitinho. Eu não gostei. Meu Deus. Olha o pinguim unicórnio. Olha esse pinguim. Ok, vamos, vamos, vamos. Sem muita enrolação. Quem ainda não deixou o like, dá tempo de deixar o gostei pra vocês. Uau. É assim. Ajudarem o canal aqui, meu Deus. Uau. Uau. Que slime é essa, gente? É com glitter? Uau. Uau. It's real? Que slime é essa? Tem que abrir aqui também? Não precisa. Não? Não. É só puxar mesmo. Olha. Não sei, hein. Eu não sei de onde você tirou. Uh, você perdeu isso. Viu? Você é uma péssima produção. Foca aqui, menina. O que é isso? Uau. Espera. Calma. Ó. E essa é a nossa slime. É uma jelly. O que é uma jelly slime? Essa slime que você está na mão. Meu Deus. Nossa, é muito boa. Hum. O que é isso? Estrelinhas. Por que eu tô desmanchando? É jelly. Porque você tá apertando. Exatamente, porque é jelly. Gente, que linda. Você está em frente à luz, produção. Eu tô ensinando a Tata a ser produção e a Tata tá me ensinando a ser review maker. Olha só, gente. Eu gostei. Muito legal. Quanto que a gente pagou nisso aqui, hein? 9,99. Nossa, isso tudo? O que foi? E agora? Deixa eu ver primeiro. Ah, não. Não, Henrique. Deixa eu ver. Para de suspense. Ah, não. Deixa eu ver. Ah, não acredito que a gente tirou um regular. Hum. Qual vocês acham que são? Tá aqui, ó. Não sei. Não tá aqui. Tá na outra página. Cadê? Esse aqui. Nossa. Olha só, Tata. Não. Você tem muita sorte. Não. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Ele é raro. Ai, vamos chutar um que eu queira. O elefante. Gente, é um elefantinho. Que lindo. Ou linda, porque tem cílios. Não, vocês tem noção? Opa. Vocês tem noção que eu chutei um elefante e veio um elefante? E agora vocês vão ver. Tcharam. Hora da bagunça. Gente, satisfatória comigo mesmo. Pensa num trem mal. É passar Nutella no pão. Você tentou rimar? E rimou. E rimou. Não tem a ser. Olha a bagunça. Uuuu. 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 Precisava de uma sacola, Tata. Porque isso aqui vai fazer uma bagunça. Não põe na mesa, menina. Tá, mãe? Ela tinha que ser menor. Bagunça mesmo. Você tá colocando outro saco. Tá furado aí. Não. O Henrique é muito burro. Mas peraí. Você colocou um saco aqui dentro. Ah, entendi. Peraí que eu vou abrir aqui. Uuuu. Gente, ó. Eu não preciso abrir isso tudo, não. Precisa. É, com muito. Tem que gastar tudo que eu comprei. Que eu não tenho como levar embora. É, gente. A alfândega do Brasil ama a gente. Uuuu. Não. Quem faz review aqui hoje sou eu. Obrigada pela bagunça Henrique. E tem vinho pra você. Uma vez na vida eu vou descansar. Você quer sentar aqui? Opa. Opa. Quase. Quase. Ai, gente. Deixa eu fazer. Ai, isso é muito demais. Isso é muito bom. Só que eu deixei de contar uma coisa. Você quer a boa ou a ruim? A notícia boa ou ruim? Você quer a notícia boa ou ruim? Vai, pode falar. A boa é que vai ficar muito linda. A ruim é que na hora que você colocar, vai espalhar a bolinha pra todo lado. Então, vamos tirar uma picture e depois a gente põe na outra vasilha. Gente, e agora a camisa Laimeca. Linda, azul. Nossa. Por que falta a partinha? Não tô gostando, sei lá. Tá gostando. Vamos colocar, gente. Agora é o Satisfaction. Hummm. Uau. Nossa, que linda. Nossa, que slime que vinha demais. Ok, gente. Bora também. Não para de cair. Tem que adicionar muito. Vamos ver se ela vai ficar crunchy. Pera aí que eu vou adicionar. Só tô tentando juntar e cair. Olha aí. Beleza. Agora sim. Vamos colocar mais. Nossa. Será que vai mais, Tata? Uou. Deixa eu ver. Gente, já deixa o like porque isso aqui faz muita bagunça e aqui não tem aspirador de pó. Nossa, olha isso. Olha isso. Nossa, faz muita bagunça. que bagunça. Que bagunça. Eu nem sei o que que eu faço. Não, o que que você faz, gente? Você já fez a bagunça. Eu não posso nem respirar, senão vou bolinha pra tomar. Agora eu vou rodar ela aqui dentro igual a Tata faz. Nossa, agora tá ficando bonita. Parece que vai ficar crunchy. Será que vai todas essas bolinhas nela? Será que vai todas essas bolinhas nela? Acho que não, hein? Tem muita bolinha. Eu não sei não, eu sei que o piso tá crunchy. Gente, o piso tá totalmente preto. Isso é muito satisfatório. Achei minha profissão. Testar ingredientes em slime. Quando eu crescer eu quero ser testador de ingredientes em slime. Será que existe? Não, você acabou de inventar uma profissão. Vou dar aula, viu gente, na faculdade, lá na USP. Sou o primeiro professor. Nossa. Será que aguenta, gente? Tô tentando. Eu tô filmando pra ver até onde vai. Quando eu aperto assim as bolinhas entram mais dentro dela, entendeu? Só que vai chegar uma hora que ela não vai unir mais. Nossa. Eu acho que mais que isso aqui ela não vai não. Vamos ver quanto sobrou de bolinha. Uau, parece um brigadeiro gigante. Vamos tentar fazer uma bola. Verdade. Sabe aqueles brigadeiros de festa que tem aqueles confetes coloridos? Olha isso. Gente, deixa eu chegar de pertinho. Olha. Nossa, deu muito certo no azul. Nossa, tem muita. Tá aí agora, o que que eu faço? Porque se eu tirar isso aqui e pôr na mesa vai voar bolinha pra tudo que é lado. Uuuu. Gente, tô fazendo brigadeiro pra vender. Olha aqui, eu peguei um pedaço. Tá soltando bolinha, mas mesmo assim é muito bom. Sabe o que que tá soltando bolinha? Não. Porque tem muita bolinha. É putty slime. Isso aqui é putty slime, gente. Olha, olha, olha. E aí grudou. Ó. Tá tentando roubar a cena, gente. Toda hora. Faz o que eu te mandei. Pega a tampa lá, menina. Quem manda aqui sou eu. Não. Não vou. Não deixa eu levantar aqui não. Olha só. Sabe essa bagunça? Tchau. Vou dormir. Fica aí sozinho. Você vai tomar um banho de slime, hein? Tchau. Você vai limpar. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu vou embora. Eu vou deixar o Henrique limpar essa bagunça. Deixa o like assim o Henrique tem que limpar. Deixa o like. Se o Henrique tem que limpar essa bagunça sozinho. Toma uma bolada de slime. Segue a gente no Instagram. Vou fazer outro. Vou fazer outro. Tô fazendo minhas bolas de guerra. Não. Guerra de bola de slime não vale. Vale. Partiu. Hashtag partiu. Hashtag Team Tatá pra quem torce pra mim. Gente, me segue lá no Instagram. Segue o canal Kids. Hashtag Team Henrique porque esse vídeo ficou muito melhor que os outros. Não, não. Tchau, tchau. Deixa o like se você gostou. Fica aí com a bagunça. Tchau. Fica com a bagunça. Deixa uma coisa. Deixa uma coisa. Se vocês não gostou deixa o like também. Toma. Tchau. Tchau, tchau.